E agora eu converso com o ganhador do primeiro prêmio, é só alegria né Fabiano? Só alegria, com certeza. Muito bem, já sabe o que vai fazer com dois salários mínimos, pouco mais de 2.500 reais? Eu vou poupar uma parte, a outra parte eu já estou de viagem marcada com a minha esposa, vamos viajar. Que você faça uma boa viagem, já ficou melhor para viajar agora. Com certeza, vem em boa hora. Então vai continuar comprando capital de prêmios? Já comprei o da semana que vem e vou continuar comprando. Já comprou, vai continuar comprando e você que está em casa acredite, não duvide. Chama que a sorte vem né Fabiano? Com certeza, a sorte vem.